cima. E é o que tem que fazer mesmo. É o que tem que fazer e vem de novo. Joãozinho se livrou da marcação, se livrou até da falta, cruzou por baixo, o João chegou na frente do goleiro, girou, bateu, colocado, ela passa na frente do gol. Vai embora pela... Aos quase 12 minutos. Vai mais uma vez aí o Vini Miuk, o Vinícius Leite. Levantamento fechado, Alex Alves saiu, não definiu! E na sobra, a finalização vai por cima do gol! No campeonato, saiu de frente para o Alex Alves, que fez grande defesa, escantei cobrado, agora furou o goleiro e o Pedro Ivo não conseguiu aproveitar. A iniciativa, a marcação na saída de bola, isso está bem positivo em relação ao jogo de hoje. Olha o Bernou, cruzamento para o Silvinho, tá! O Tom, que isso! Faz uma defesa que é das mais espetaculares do campeonato até agora! E Borussia Dortmund, para você conferir com a gente. E os gols de mais cedo no empate entre Rema e Volta Redonda. Levantamento na segunda trave, chegou para o Kaique na cara do gol! Dalton, sobrou o Kaique! Na trave! Lançamento longo, bola chegou, o Jô escorou, Vinícius Leite inverteu o Joãozinho de frente para o gol, bateu o cruzado, o Jô perdeu! Vem para a pancada, o Alain Santos soltou a bomba! Dalton! Eu tomei até um susto, não imaginava que alguém fosse capaz de bater essa bola direto para o gol nessa distância. Uma pancada de muito longe, ela quicou na frente do Dalton, que conseguiu botar o corpo na frente da bola e não foi o Alain, não, que bate forte na bola também. Briel que fez a cobrança da falta, escantei batido no meio da área, Dalton dá um soco nela! Difícil! Chega pela esquerda, Evandro, cruzamento por baixo, Vinícius Leite para fora! Que jogo, meus amigos! Quantas chances, quantas oportunidades! É incrível como vamos nos aproximando do final desse primeiro tempo com o zero nos dois lados do placar! Agora foi a vez do Vinícius Leite no cruzamento precioso do Evandro! O Vinícius chega na cara do gol para desviar essa bola, mas manda a direita! É direito, bateu, colocado com desvio! Duas vezes! E essa bola vai embora pela linha de funda! Levantamento do Hugo Sanches! Dalton desvia! Bola viva! Atira de dentro da pequena área, o Thalisson! Bola venenosa dentro da pequena área, o Dalton soca, ela toca na cabeça do Felipe Garcia e o Thalisson! Ainda dá a sorte, me parece, de não tocar com a mão na bola! Vamos ver de novo, ó! Uma distância curtíssima, ela toca na coxa esquerda! Empurra, empurra dentro da pequena área! Vem levantamento fechado, bola raspada de cabeça, vai direto pela linha de fundo! Nossa! Sou o Waltersson, desculpa, Graza! Vamos só acompanhar esse ataque do Botafogo! O Lennon vai daí! Soltou a panca! Alex Alves! Você manda a sua mensagem, a gente lê aqui pra você! Rafael Furlan bateu direto pro gol! Explodiu na trave! O Botafogo está muito perto do braço do Helder! Vai lá, Alex Alves! Rafael Furlan no levantamento, Henrique Dourado girou no voleio! Ela passa à direita do gol do Alex Alves! Tentou uma jogada acrobática, o ceifador ali dentro pra buscar a conclusão! Vamos ver de novo, ó! Levantamento do Furlan, ela passou pelo Jô! O Dourado conseguiu o domínio!